Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Bom dia irmãos e irmãs Você que está aqui no Santuário E você também que nos acompanha pelo Portal A12 Pelo Aparecida ao Vivo Pelo Youtube Sejam todos muito bem-vindos Hoje dia 31, sexta-feira Estamos na quinta semana da Quaresma E a liturgia de hoje nos diz Ter fé é compreender e aceitar a presença de Cristo entre nós Ele é o sinal e presença da aliança do Pai entre nós E não podemos ser cegos ou duros de coração Rejeitando-o Cristo não se amedronta diante das ameaças que sofre E responde com paciência incalculável a seus opositores Acolher seu ensinamento é mudar de vida É converter-se E isto não se realiza sem humildade e aceitação de sua verdade Irmãos e irmãs Vamos ficar todos em pé Para iniciarmos a Santa Celebração Acolhemos o Presidente da Celebração Padre Alberto Pascoto E toda a equipe de liturgia com o nosso canto de entrada Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Cantemos juntos Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade e são amor Dirigi os passos meus Em vós espero, ó Senhor Ele guia um bom caminho Quem errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Bem-vindos para a Eucaristia E em nome de Deus Desejo a todos Que a bênção do Pai do Céu A salvação de Jesus Que vai acontecer aqui O amor, a paz A força do Espírito Santo A intercessão materna Carinhosa De Nossa Senhora Aparecida Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Ato Penitencial Com o salmista queremos rezar Tende piedade de mim, Senhor A angústia me oprime Libertai-me das mãos dos inimigos Livrai-me daqueles que me perseguem Não serei confundido, Senhor Porque vos chamo Com confiança Peçamos perdão de nossos pecados Cantando Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso E a vós, irmãos Confesso que pequei Por pensamentos Palavras Atos e omissões Por minha culpa Tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos santos e anjos E a vós, irmãos E a vós, irmãos Eu peço que rugueis A Deus que amai poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Levantando os braços Levantando os braços Quedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós Deus, Pai Missionário Missionário redentorista Arcebispo emérito Ordinário militar Do Brasil Pelas Romarias De Alagoas Maceió Lá do Espírito Santo De Castelo Santa Catarina De Chapecó Xaxim Xancherê E a Berlado A Berlado Luz Pelos falecidos Maria do Carmo Herde Lopes E pelo descanso eterno Do irmão Stanislau Missionário redentorista Falecido ontem Na cidade vizinha Do Potim Pela saúde Da família Herde E Coelho Rezo pelos aniversariantes João Pascoto Meu primo E pelo aniversário De Kennedy Que está no meio De nós Aqui Vindo lá De Juiz de Fora Com a sua esposa Para agradecer O dom da vida Dos 70 anos De vida E rezo Na sua intenção Seu pedido Seu agradecimento Pela saúde Do Papa Francisco Perdoai-o a Deus Nós vos pedimos As culpas Do vosso povo E na vossa bondade Desfazei os laços Dos pecados Que em nossa fraqueza Cometemos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Sentados Quem acolhe A palavra de Deus Sem reservas Será por ela Transformado Ouçamos com fé Leitura Leitura Do livro Do profeta Jeremias Eu ouvi As injúrias De tantos Homens E os vi Espalhando O medo Em redor Denunciaio Denunciemo-lo Todos os amigos Observavam Minhas falhas Talvez ele Cometa um engano E nós poderemos Apanhá-lo E desforrar-nos Dele Mas o Senhor Está ao meu lado Como forte guerreiro Por isso Os que me perseguem Cairão vencidos Por não terem Tido êxito Eles se cobrirão De vergonha Eterna infâmia Que nunca se apaga Ó Senhor Dos exércitos Que provas O homem justo E vês Os sentimentos Do coração Rogo-te Me faças Ver tua vingança Sobre eles Pois eu Te declarei A minha causa Cantai Ao Senhor Louvai O Senhor Pois ele Salvou A vida De um pobre Homem Das mãos Dos maus Palavra Do Senhor Graças a Deus Ao Senhor Eu invoquei Na minha angústia E ele Escutou A minha voz Ao Senhor Eu invoquei Eu invoquei Na minha angústia E ele Escutou A minha voz Eu vos amo Ó Senhor Sois minha força Minha rocha Meu refúgio E salvador Ao Senhor Eu invoquei Eu invoquei Na minha angústia E ele Escutou A minha voz Ó meu Deus Sois o rochedo Que me abriga Minha força E poderosa Salvação Sois meu escudo E proteção Em vós Espero Invocarei O meu Senhor A ele A glória E dos meus Perseguidores Serei salvo Ao Senhor Eu invoquei Na minha angústia E ele Escutou A minha voz Ondas Da morte Me envolveram Totalmente E as torrentes Da maldade Me aterraram Os laços Do abismo Me amarraram E a própria morte Me prendeu Em suas redes Ao Senhor Eu invoquei Na minha angústia E ele Escutou A minha voz Ao Senhor Eu invoquei Na minha angústia E ele Elevei O meu clamor Para o meu Deus De seu templo Ele escutou A minha voz E chegou A seus ouvidos O meu grito Ao Senhor Eu invoquei Na minha angústia E ele Escutou A minha voz Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra De Deus Cristo Palavra De Deus Cantemos Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra De Deus Cristo Palavra De Deus Senhor Tuas palavras São espírito São vida Só Tu Só Tu Tens Palavras De vida Eterna Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra De Deus Cristo Palavra De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Proclamação da boa nova De Jesus Cristo Segundo João Glória a Vos Senhor Nós fazemos o sinal da cruz Na testa Para entender a palavra Nos lábios Para proclamar No coração Para guardar E viver a palavra De Deus Naquele tempo Os judeus Pegaram pedras Para pedrejar Jesus E Ele lhes disse Por ordem Do Pai Mostrei-vos Muitas obras Boas Por qual delas Me quereis apedrejar Os judeus Responderam Não queremos Te apedrejar Por causa Das obras Boas Mas Por causa De blasfêmia Porque sendo Apenas um homem Tu te fazes Deus Jesus disse Acaso não está escrito Na vossa lei Eu disse Vós sois Deuses Ora Ninguém pode Anular a escritura Se a escritura Chama Deuses As pessoas As quais Se dirigiu A palavra De Deus Por que então Me acusais De blasfêmia Quando eu digo Que sou Filho de Deus Eu a quem O Pai consagrou Enviou Ao mundo Se não Faço As obras Do meu Pai Não acrediteis Em mim Mas se eu As faço Mesmo Que não Queirais Acreditar Em mim Acreditai Nas minhas Obras Para que Saibais E reconheçais Que o Pai Está em mim E eu No Pai Outra vez Procuravam Prender Jesus Mas ele Escapou Das mãos Deles Jesus Jesus Passou Para outro Lado Do Jordão E foi Para o lugar Onde antes João Tinha batizado E permaneceu Ali Muitos Foram ter Com ele E diziam João Não realizou Nenhum Sinal Mas tudo Que ele Disse A respeito Desse Homem É verdade E muitos Ali Acreditaram Nele Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Que a leitura Da palavra De Deus Ilumine Nossa Vida E perdoe Nossos Pecados Amém Irmãos Irmãs Acabamos De ouvir Jesus Testemunhando Que ele É o filho De Deus Ele É o salvador E também Ouvimos A rejeição Dos judeus Esse Jesus Está aqui Conosco Eu estou Colocando a mão Sobre o altar Que representa Jesus Aqui vai estar O corpo e sangue Dele O altar A mesa Do sacrifício A mesa Da refeição Acabamos Acabamos de ouvir A palavra De Deus Nesta mesa Da palavra Palavra Do próprio Filho De Deus Que nos Orienta O padre O padre Torna presente A pessoa De Jesus Foi Jesus Na última Ceia Que ordenou Os apóstolos Como sacerdotes Façam isso Em minha memória Para que acontecesse Que aconteça A presença A presença de Jesus A missa é para você A salvação Que vai acontecer Aqui Atinge você Pela ação Do Espírito Santo É o grande Mistério Da missa Jesus Se torna Presente Rezando Ao Pai Adorando O Pai Por nós Conosco Agradecendo O grande Dom De Jesus Ao Pai Pedindo Perdão Pelos nossos Pecados Pedindo As graças Isto é a missa A oração Mais forte Cada um De vocês Que está aqui E você Que está Também Nos acompanhando Pelas Pelos Meios De comunicação Pelo portal A doze Cada um de vocês Nós todos Eu também Às vezes Temos Umas angústias No coração Como teve O profeta Jeremias Primeiro o profeta Se encontra Encontra-se Contrariado Porque Ele recebeu Uma missão Uma missão Que ele Ele não Escolheu Mas que Deus o Determinou Deus o Destinou Para cumprir Uma missão Então Então A primeira Angústia Dele Será que Eu dou Conta O que Que eu faço E Deus Falou Vai Fala Para o povo A segunda Angústia Que ele Ele teve Em momentos Difíceis De desanimar De voltar Atrás Mas ele Sentiu A presença Forte Fortificante De Deus Para cumprir A sua missão Creio Que cada um De nós Sente Às vezes Dificuldade Na vocação Do casamento Como educar Bem os filhos Nesse desafio Do mundo De hoje A gente Vendo tanta Violência Dentro da família Nas escolas Violência Na sociedade Como educar Bem Aí a fé Vem ao nosso Encontro Deus É o verdadeiro Educador Aceitar A proposta De Jesus Aceitar Viver No amor Isso Liberta Isso Ensina Nas dificuldades E quando Acontecer Uma tragédia A gente Não ficar Também Derrotado Deus Sabe Tirar O bem Do mal Como Tirou O bem Do mal Da morte De Jesus De Jesus Na cruz Ressuscitou O seu filho Para mostrar Para todos Nós Que A morte A catástrofe Não é a última Palabra Deus sabe Tirar o bem Do mal Para aqueles Que são Fieis A ele Jesus Ele Desabafou No alto Da cruz Ele Se sentiu Humanamente Abandonado Dos discípulos Aquele povo Que estava Na frente dele Caçoando Zombando Cantando Vitória Porque conseguimos Matar Aquele Que nos Incomodava E ele Gritou Para o pai Pai Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Jesus É solidário Foi solidário A nossa dor Ao nosso Sofrimento A nossa angústia Mas logo em seguida Ele recuperou A confiança Meu pai Em tuas mãos Entrego A minha vida O meu espírito Depois que Jesus Morreu E ressuscitou Ele Está presente No coração No íntimo De cada um De nós Para nos dar Força Coragem Mesmo No fundo Do poço Ele está aí Para Dar o perdão Dar a mão Para a gente De se levantar É preciso Acreditar O que os judeus Não acreditaram Que ele era o filho De Deus E ele provou Que era o filho De Deus Pelo testemunho Do pai Eu vi em nome Do pai E ele provou E ele provou Que era o filho Que era o filho De Deus Pelas obras Que ele fez Pelos milagres Que ele fez Mas não quiseram Mas não quiseram Aceitar Mas nós Aceitamos O evangelho Está cheio De milagres Que Jesus Fez Mas o maior Milagre É a ressurreição Dele São Paulo Fala Se Cristo Não tivesse Ressuscitado Vã Seria A nossa fé Se Cristo Não tivesse Ressuscitado Eu não estaria Também aqui Nem você Mas ele Ressuscitou Venceu a morte Por isso Nos dá Garantia Que ele Está no meio De nós Ele Enviado Pelo pai Por amor Deu a sua vida Para nos salvar Ninguém De nós Está Condenado Ninguém De nós Está condenado Ele Já nos salvou Depende De cada um De nós Aceitar Essa salvação Aceitar A proposta De Jesus Qual que é Proposta Amar A Deus Amar O próximo A gente Vai se salvar Amando O próximo Eu tive Eu tive Fome Você Deu De comer Eu tive Sede Você Deu De beber Eu Estava Preso Você Me visitou Eu Estava Doente Você Cuidou De mim Eu Era Estrangeiro Você Me Acolheu Eu Estava Nu Você Me Vestiu Eu Estava Passando Fome E Você Deu De comer Por isso Entre no céu A salvação Vem Pela caridade Que nós Fazemos Estou Lembrando Que escutei Ontem Na televisão Que um Bandido Uma pessoa Amar Estava Se Afogando Os Os Bombeiros Estavam Lá Para Salvar Então Foi Perguntado Você Deixaria Que o Bandido O Assaltante Morresse Afogado Ou Você Ia Salvar O Bandido Se Eu Fizesse Uma Enquete Aqui Não Não Precisa Responder Levante A mão Quem Queria Que Que O Bandido Morresse Afogado Levante A mão Quem Quiser Salvar O Bandido Jesus Estaria Que lado Deixava-se Deixaria Que o Bandido Morresse Afogado Ele Não Presta Mesmo Que morra A palavra De Deus Fala O Seguinte No Antigo Testamento Deus Não Quebra A Cana Que Está Rachada Deus Não Abafa A Chama Que Está Fumegando Deus Não Se Alegra Com A Morte Do Pecador Mas Ele Quera Salvar A Todos Na Vida Aqui Nesse Mundo E Principalmente Na Vida Eterna Ninguém Deus Não Quer Mandar Ninguém Para O Inferno Esse É o Nosso Deus Misericordioso Tanto Pai Nos Amou Que Mandou O Seu Filho Não Para Condenar Mas Para Salvar Nossa Senhora Nós Estamos Aqui Viemos A Sua Casa Para Voltar Para Casa Com Coração Misericordioso Coração Alegre Porque O Vosso Filho Nos Ama Deu A Vida Por Nós Porque Ele Está No Meio De Nós Principalmente Nas Horas Difíceis Nossa Senhora A Senhora Que Teve Aos Pés Da Cruz De Pé A Senhora Não Foi Tirar O Martelo Da Mão Do Soldado A Senhora Não Desmaiou Não Saiu Descabelada Gritando Senhora Ficou De Pé Acreditando Que Deus É Mais Do Que Esse Sofrimento Deus É Mais Do Que Essa Morte Deus Vai Dar Um Jeito E Deus Deu Um Jeito Ressuscitou Seu Filho Para Salvação Nossa Para Ser A Nossa Força Na Hora Do Sofrimento Obrigado Mãe Pelo Testemunho De Fé E Firmeza E Ajudai Nos Aumentai A Nossa Fé Amém Amém Palavra De Deus Se Torna Oração Ó Deus Todo Poderoso Vós Que Nos Destes Vos Filho Vinde Socorrei Nos Em Nossas Necessidades Rezando Assim Dai No Senhor Vossa Misericórdia Dai No Senhor Vossa Misericórdia Tornai Fecunda A A Ação De Vossa Igreja No Anúncio Do Evangelho Libertador E Na Deveza Da Vida Dai No Senhor Vossa Misericórdia Livrai Nos Da Infidelidade Da Autossuficiência E Da Frieza Para Com A Vossa Verdade Dai No Senhor Vossa Misericórdia Despertai Nos Para A Dignidade Da Vida E Da Libertação Dos Oprimidos Dai No Senhor Vossa Misericórdia Tocai Em Nosso Coração Para Que Ele Seja Humilde Generoso E Acolhedor Dai No Senhor Vossa Misericórdia Libertai Nos Das Incoerências Na Vivência Da Fé E No Anúncio Do Evangelho Dai No Senhor Vossa Misericórdia Fortalecei Nos Como Vossa Igreja Sinodal Caminhando Juntos E Muito Unidos Dai No Senhor Vossa Misericórdia Ouvi Senhor Os Pedidos E Agradecimentos Que Vos Fazemos Nesta Missa Aqueles Que Estão No Coração De Cada Um De Nós E Fazei Nos Discípulos Missionários De Vosso Filho Jesus Cristo Vós Que Viveis Reinais Na Unidade Do Espírito Santo Amém Agora Momento Das Oferendas Vamos Colocar Aqui No Altar O Pão E O Vinho E Junto Vamos Ofertar A Nossa Vida Nossa Família Nossa Romaria Os Pedidos E Agradecimentos Você Pode Fazer Também A Sua Oferta Aqui Nos Cofres Dos Corredores Enquanto Nós Ofertamos Vamos Cantar E Você Que Está Em Casa Também Pode Oferecer E Telefonar Para Para Nós Para Fazer A Sua Oferta Bendito És tu Ó Deus Criador Revestes O mundo Da mais Fina Flor Restauras O fraco Que a ti Se confia E Junto Aos Irmãos Em Paso En Vias Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua Bondade Recebe O Louvor Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua Bondade Recebe O Louvor Bendito És tu Ó Deus Criador Por quem Aprendeu O Gesto De Amor Colher A Fatura E Ter A Beleza De Ser A Batilha Dos Frutos Na Mesa Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua Bondade Recebe O Louvor Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua Bondade Recebe O Louvor Or Orai Irmãs Irmãos Para que a Nossa Vida A Vida De Nossos Entes Queridos Essa Nossa Romaria E o Sacrifício De Jesus Sejam Aceitos Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Concedem Ó Deus De Misericórdia Que Sempre Sirvamos Dignamente O Vosso Altar De Modo Que Participando Dele Alcancemos A Eterna Salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém Começa Agora A Grande Oração Eucarística Que Vai Até O Pai Nosso Vamos Agradecer Ao Pai Que Nos Dá O Seu Filho Jesus Jesus Que Se Doa Totalmente A Nós E Ao Espírito Santo Que Faz Acontecer A Salvação Vamos Responder Com Amor O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso O Universo Inteiro Salvo Pela Paixão De Vosso Filho Pode Proclamar A Vossa Misericórdia Pelo Poder Radiante Da Cruz Vemos Com Clareza O Julgamento Do Mundo E A Vitória De Jesus Crucificado Por Ele Com Os Anjos De Todos Os Santos Nós Vos Louvamos Cantando A Uma Só Voz Vos A Vos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e o Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Quando eu for levantado entre o céu e a terra, atrairei todos a mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos ofertar Jesus ao Pai. Vamos agradecer. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Pedimos o Espírito Santo que nos una num só corpo. Nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. A salvação que está aqui atinge toda a igreja. Lembrai-vos, ó Pai, de toda a vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça no amor, na unidade, com o nosso Papa Francisco, ao qual pedimos saúde, com o nosso Bispo Orlando, os bispos de nossas dioceses e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos do vosso Filho e Irmão Stanislau, aqueles cujos nomes lemos no início da missa. Lembrai-vos de nossos parentes, amigos, aqueles que morrem abandonados, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Agora nós nos unimos à igreja triunfante do céu. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Estenda a sua mão para o altar, que a sua vida, a nossa vida, seja um hino de louvor ao Pai. E fazemos isso por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. O Espírito Santo vem ao encontro de nossa fraqueza para nos ajudar a rezar e a viver. O Pai Nosso, esse programa de vida que Jesus deixou para nós, rezemos com fé. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedindo a paz para o seu coração, sua família, a paz para o nosso mundo, rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em silêncio, em silêncio, deseje a paz de Jesus, alguém que está precisando. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Nós somos felizes. O Pai do Céu nos ama e nos dá o Seu próprio Filho, que se torna alimento, remédio para a nossa vida. É o Cordeiro de Deus, que perdoa, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue do Cristo nos guarde e nos prepare para a vida eterna. Amém. Quem for comungar, aproxime-se dos ministros, estenda a mão e comungue respondendo Amém, quando o ministro disser o corpo de Cristo. Amém. Eu acredito, eu apoio a minha vida em Jesus. Cantemos. Oh, Pai, teu povo, busca a vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas na caminhada vem ser força e luz provar e ver de como Deus é bom feliz de quem quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão na Eucaristia. A nossa igreja ao Pai se faz caminho na direção da Páscoa de Jesus vem nos ajuda a renascer das cinzas na caminhada vem ser força e luz provar e ver provar e ver de como Deus é bom feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão na Eucaristia. quando na vida andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a paz a fortaleza e a palavra certa em ti buscamos Deus de nossos pais provar e ver provar e ver de como Deus é bom feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão na Eucaristia. peregrinamos entre luz e sombras a cruz nos pesa o mal nos desfigura mas na oração e na palavra achamos a tua graça que nos transfigura provar e ver provar e ver de como Deus é bom feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão na Eucaristia. na Eucaristia. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso casto pobre obediente fiel paciente resiliente compassivo solidário servidor libertador misericordioso samaritano e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus que está dentro de nós carregou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz a fim de que mortos para nossas faltas vivamos para a justiça nós fomos curados pelas suas chagas são palavras de Deus oremos oremos sejamos sempre protegidos a Deus pelo sacrifício que recebemos que ele afaste sempre de nós toda espécie de pecado por Cristo nosso Senhor amém antes da benção vamos nos consagrar a Nossa Senhora consagrar a Nossa Senhora é renovar o nosso batismo eu quero imitar Maria ser toda de Deus a serviço dos irmãos estenda sua mão para a imagem da direção da imagem reze juntos ó Maria santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ao celestial cooperador com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja abençoai-me 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 nossa nossa senhora senhora aparecida abençoai-me abençoai-me defendei-me defendei-me libertai-me libertai-me o vosso povo desta pandemia desta pandemia do pecado das doenças das doenças da maldade da maldade da injustiça da injustiça da corrupção da corrupção da violência da violência e dai-nos a vossa benção e dai-nos a vossa benção o senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de nossa senhora aparecida rainha padroeira do Brasil pela intercessão de São José abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém permaneçam na paz do senhor uma boa tarde e uma semana santa proveitosa participem das cerimônias da semana santa e uma feliz páscoa para todos uma viagem abençoada de volta para casa vão em paz Deus os acompanhe graças a Deus agora saudando nossa senhora uma salva de palmas viva a senhora aparecida viva aquele que é a razão da nossa vida viva Jesus Cristo viva e viva os devotos de nossa senhora viva logo depois do cântico a bênção para os objetos pode se aproximar obrigado pela sua participação eu canto louvando Maria minha mãe a ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver eu me ensinou